Mais uma lembragem do som, não é isso? Produções, é, Alexandre Camargo no Rancho do Matano Essa vai ser sucesso Com seu jeito de criança Com sua risa de mulher Você mostrou o meu caminho Mas parecia um arco-íris Nesse mundo tão bonito Que é feito pra nós dois Vou levar a tua imagem E pensar num paraíso É lembrar os velhos tempos Nos momentos que passamos É lembrar os velhos tempos É lembrar os velhos tempos Com seu jeito de criança Com seu riso de mulher Você é a minha luz Clarei a minha vida Nesse mundo tão bonito Que é feito pra nós dois Vou levar a tua imagem E pensar num paraíso É lembrar os velhos tempos Os momentos que passamos Então... Com seu riso de mulher A sua imagem E pensar num paraíso Que é uma imagem A sua imagem Amém.